com rádios.net e Rádio Box. Acompanhe pela live do Facebook ou YouTube simultaneamente. Siga The Wall FM no Instagram. Envie mensagens de texto ou voz no WhatsApp. 11 9 4 2 0 1 9 6 6 6. Rádio The Wall. The Wall Podcast e The Wall TV. O MRC apresenta Linha Detox de profunda limpeza do couro cabeludo e dos fios. Linha Detox com argila que combate feridas, micoses, alergias, a proliferação de ácaros e fungos proporcionando ação anti-inflamatória, melhorando a saúde e aparência dos seus cabelos. O MRC também oferece terapia com algas marinhas. E a terapia Power Que potencializa a limpeza, reativando o crescimento e o nascimento de novos fios. E mais, faça a sua avaliação e adquira seus produtos Home Care. WhatsApp 11 9 3 4 9 3 4 8 5 4. Ou faça-nos uma visita. Shopping do Carmo Piso 1, Loja 13, no centro de Santo André. TLS, há mais de 20 anos, oferecendo excelência e soluções na prestação de serviços junto ao segmento condominial. Somos uma administradora boutique, com uma estrutura compacta e integrada, o que nos permite um atendimento personalizado e próximo ao cliente. Na TLS, os gestores conhecem de perto os problemas e desafios de seu condomínio. Acompanhamos, orientamos e participamos de cada decisão tomada pelo nosso cliente. Para a administração de condomínios, nos valemos da mais alta tecnologia. No entanto, nunca deixamos de priorizar a humanização, que continua sendo um de nossos principais pilares. Nossa prestação de contas é transparente, quase em tempo real, e acessível a todos os moradores, síndicos e conselheiros, em qualquer hora e lugar. A palavra que mais se aproxima do estilo TLS de administrar é envolvimento. Entendemos que o condomínio é o seu lar, por isso, nossa missão é trabalhar para que você, ao chegar em casa, encontre uma estrutura funcionando, sem novas tensões, com serviços úteis e realizados por pessoas de confiança, propiciando um clima que favoreça o seu bem-estar. Mais do que ser uma administradora moderna, que presta serviços de qualidade, preocupada e engajada com questões condominiais, TLS é uma parceira de seu condomínio. O MRC apresenta Linha Detox, de profunda limpeza do couro cabeludo e dos fios. Linha Detox, com argila, que combate feridas, micoses, alergias, a proliferação de ácaros e fungos, proporcionando ação anti-inflamatória, melhorando a saúde e aparência dos seus cabelos. O MRC também oferece terapia com algas marinhas. E a terapia Power, que potencializa a limpeza, reativando o crescimento e o nascimento de novos fios. E mais, faça sua avaliação e adquira seus produtos Home Care. WhatsApp 119-3493-4854 Ou faça-nos uma visita. Shopping do Carmo Pizum, Loja 13, no centro de Santo André. TLS, há mais de 20 anos, oferecendo excelência e soluções na prestação de serviços, junto ao segmento condominial. Somos uma administradora boutique, com uma estrutura compacta e integrada, o que nos permite um atendimento personalizado e próximo ao cliente. Na TLS, os gestores conhecem de perto os problemas e desafios de seu condomínio. Acompanhamos, orientamos e participamos de cada decisão tomada pelo nosso cliente. Para a administração de condomínios, nos valemos da mais alta tecnologia. No entanto, nunca deixamos de priorizar a humanização, que continua sendo um de nossos principais pilares. Nossa prestação de contas é transparente, quase em tempo real, e acessível a todos os moradores, síndicos e conselheiros, em qualquer hora e lugar. A palavra que mais se aproxima do estilo TLS de administrar é envolvimento. Entendemos que o condomínio é o seu lar, por isso, nossa missão é trabalhar para que você, ao chegar em casa, encontre uma estrutura funcionando, sem novas tensões, com serviços úteis e realizados por pessoas de confiança, propiciando um clima que favoreça o seu bem-estar. Mais do que ser uma administradora moderna, que presta serviços de qualidade, preocupada e engajada com questões condominiais, TLS é uma parceira de seu condomínio. Salve moçada, estamos chegando aqui com um bate-papo puxado aqui pelo Manudim, Manudim que está aí na tela de azul. Salve galera do trap, do funk e do rap. É nóis, é nóis na pista, Manudim? Como é que é que funciona aí? É nóis na fita envolvido de todos os lados, seja no rap, no funk, na pista, no skate, nas rodinhas, seja onde for, mano. Com certeza. Bom, boa tarde a vocês aí que estão acompanhando pelo Facebook, ao vivo nossa live aqui. Quem quiser comentar, é só deixar o comentário no Facebook, na live, ou lá no chat do YouTube. Só não pode fazer aqueles comentários de haters, né? Não, pode, pode, é bom. Pode também? É bom, né? É bom. É bom, fortalece, espalha mais. Dependendo do nível aqui, eu deleto na hora também. É isso aí, não. É importante eles participarem. Participa, critica. Eu não vou pedir para xingar, senão o amor vai ser grande aí, mas participa. Participa. É o seu jeito. É, é isso aí. Isso. Quem quiser também mandar áudio para a gente, fique à vontade. O WhatsApp da rádio, você lembra aí, Manudim, não? O WhatsApp da rádio, eu acho que eu lembro sim, Manudim, é o 94201-9666. 94201-9666. Participa, manda seu WhatsApp e vem com nós. Não sei se você está bom de memória ou não, mas eu acho que você está lendo aqui, viu? Não, eu estou bom de memória. Eu sou bom, eu sou bom. Se você quiser, eu falo até o telefone, meu amigo, olhando para o seu rosto aqui, ó. Pau a pau. É o 4852, se eu não me engano, 2720. Eu vi que você serrou os olhinhos aí para olhar ali na tela. Pau, mano, pode entregar. Essa é a magia do rádio. Esse é o Manudim. Manudim que está envolvido na cena do quê? Do rap, do funk ou do trap? Cara, eu estou no rap, mas ultimamente eu estou estudando um pouco de mudar a plataforma musical ali para um trap, tentar chegar com a galera, conhecer um pouco o que a galera está se envolvendo, com as influências de Arthur Justino, um pouquinho das influências também do Mestre Rian, que daqui a pouco vai falar, um pouquinho de Bartô Galeno nos trap, então é, cara. Até o Bartô tem também. Até o Bartô Galeno vai entrar junto cantando uns trap, DJ Cassiano que vira e mexe e está lá. Ó, mano, ouve esse som aqui, ó, ouve essa pegada nova. Mas é sério? Tem Bartô Galeno? Sério? Calma, irmão, calma, breve você vai dar play aí ou você vai ouvir o que está chegando aí na brincadeira. Vamos conhecer a galera então. Isso aí. Aqui nós temos o Arthur Justino, aqui do lado do Manudim, né? Fala, Arthur. Salve, salve, boa tarde, todo mundo está acompanhando, bom sábado para geral. Aqui nós temos o Rian, o Rian que é o mais novinho aqui da galera, né? Olá, rapaziada, tudo bom? Rian. Boa tarde para todo mundo. Rian da cena do quê? Do trap. Do trap. Do trap também? Quem é do funk aqui? Sou eu ouvido no funk, estou com vários traps aí, a gente fica fazendo essa mistura de trap e funk. Legal, mas o funk é esse funk, é mais o funk americano, é isso? É, é funk de São Paulo aí. Do passado, é isso? Não, não, não. É o tamborzão mesmo. É o tamborzão mesmo? Esse é o funk atual, o funk atual. Ah, legal. O funk quer dinheiro, mano. Show isso, Justino. Sim. Quero muito dinheiro, só... Bem por aí. E aqui, na outra cena aqui, nós temos o DJ, DJ Cassiano. DJ Cassiano, boa tarde para nós. Eu acredito que é o mais certo da história. Mais certinho? É, sempre eu. É, entre e fica à vontade todo mundo aí. Cola com nós, ótimo sabadão. Rian, Arthur, Manudim e Theual. Eu quero que vocês fluem aí no assunto aí de vocês. Eu não entendo muito bem desses ritmos musicais, porque eu já sou quase um idoso já, né? É nada, Luiz. 55 anos, tá nada. A música não envelhece, né? A música não envelhece. Mas eu quero que vocês fluem aí no bate-papo aí, que vai ser bem legal. Boa. É isso aí. Valeu, Luiz. Primeiramente, já agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez no estúdio The Wall. E também com os meus parceiros aqui. DJ Cassiano, Grande Arthur e o mestre Rian, que vai falar um pouco das músicas, falar um pouco do trap. E bora começar. Logo mais o Lucas, logo mais o Lucas. E o Lucas também. Daqui a pouco o Cassiano vai precisar se ausentar. E o Lucas vai chegar junto pra contar um pouquinho do que que ele vive, do que que ele faz. Mas, continuando o Corre dos Loucos aqui. Bora lá, bora conhecer a galera. Bora conhecer essa peça aí. Bora conhecer essa fera aí, bicho. Você tá gostando de falar do microfone novo aí, da rádio? Tá muito bom. Você lembra dele? Não. Não? Não. Não lembro, cara. Tem coisas que passam pela minha vida que eu prefiro deixar pra frente. Mas bora lá, então. Bom, seguindo aqui, ó, eu tenho umas curiosidades, umas perguntas. E eu quero começar com o Arthur. Começar com o Arthur. Daqui a pouco eu vou falar com o Rian. Mas eu vou começar com o Arthur rapidinho. Arthur, qual o seu projeto atual? O que que você tá fazendo na cena aí do trap, do funk, do rap? Senta que lá vem a história. Legal, marcha. Meu projeto atual, Musca Work. O clipe vai no YouTube dia 16 de abril, daqui a pouquinho. Legal. Musca Work, fiz ela com o Enaz, artista de trap de Guarulhos. E com a Debbie, cantora com uma voz bem aguda. Esse projeto tá da hora, já tá nas pistas. Confira no Spotify e no YouTube dia 16. É um trap aí, trazendo influências norte-americanas. E eu trouxe essa música aí também com mensagens do rap nacional, falando aí de muitas músicas que rolam na Cinti 5, eu trouxe essa influência aí pra esse trabalho atual. Work, confira aí. E... Zica Memo. Não sei se é muito pedido, se é pedir muito, mas qual o próximo projeto que você já tem, assim, pensado, que você já tem em mente? Pô, eu tenho esse próximo projeto. Certo, vamos em frente. Marcha nos planos. Projeto atual aí, ó. Tá pra ser lançado em breve. Fiz com nosso amigo Cassiano, DJ Monstros e Zica Memo. Projeto se chama Puri Chariris. Música foi gravada na Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo do Campo. É um trap, um trap mais falado. Influência de rap, mas é um trapão aí. E em breve estará no mercado, dia 23 de junho. Legal. E Puri? Puri Chariris. É tipo, certeza da parada. Essa é uma tradução, é isso? Seria... Sim, uma tradução trazendo bem pro português de rua. É isso, a parada é essa. Como que é? A parada é essa? A parada é essa. Puri Chariris. Puri Chariris. Daqui a pouco vai estar na íntegra. Você vai liberar ela pra gente ouvir? Vamos liberar. Tem um trecho aí, a produção liberou. Vamos em frente. Show de bola. Já, já a gente toca nesse assunto. E agora eu vou entrar em umas pegadas mais pelicular. É pelicular mesmo? Fala. Peculiar. 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 É macabras. Aqui hoje no programa Corre dos Manos, cedido pela grande rádio The Wall, como você descreveria o seu estilo único dentro do cenário trap? Meu estilo é uma mistura de samba, trap e funk. Eu não vou dizer rap, porque o trap é rap. Então é mistura samba, trap e funk. Traz um pouquinho de drill ali também. Estávamos estudando o trap, as origens, desde 36 Mafia. Nasceu da mistura. Então, chegou aqui no Brasil, a gente misturou. Continuamos misturando. É um projeto que vai vir com o Cassiano também, fazendo uma mistura de samba e funk. Já, vamos pular para o Cassiano daqui um minutinho. Agora, rodando a tela aqui, vamos falar com o garoto Rian. Garoto Rian, eu quero conhecer um pouco ele. Rian, eu vou mandar as mesmas perguntas aqui para você. É, rapidinho, rapidinho. Qual o projeto atual que o MC, MC, mano, Ruan, como que eu te chamo? Pode me chamar de... Ó, eu tenho o nome artístico, meu nome é Rian mesmo. Mas meu nome artístico é Cardoso Dic. Cardoso Dic? Sim. E como é que te acha na rede social? Cardoso Dic. É, é assim que acha. Manda o papo, manda o papo aí. Então já vamos trabalhar como Cardoso Dic mesmo. Pode ser. O Rian fica lá para trás, só para o churrasco. Arroba Cardoso Dic? É, Cardoso Dic com dois i's e o K no final. Na onde que acha? No Instagram, no YouTube? No Instagram, no YouTube e tudo. Show. Segue ele lá, hein? Qual o projeto atual do Cardoso Dic? Meu projeto atual, ele foi lançado semana passada, que é meu primeiro single, Tentando Entender. Legal. Que foi uma música que eu peguei mais, tipo, o trap ele tem vários subgêneros. Eu peguei mais a pegada do plugin, que é uma coisa mais lenta, uma batidinha mais pá, assim. E aí eu cantei uma música que, tipo, envolve muito sentimento, tá ligado? Se você for ouvir a letra e tal, você vai ver que tem sentimento. Show. Aí, é isso. Tá lançada lá, quem quiser escutar, tá ligado. Coloca o capacete. Continuando. O que você espera para a sua carreira? Lá na frente, o que você já visualiza? Lá na frente, assim. Então, eu quero no futuro poder influenciar a rapaziada, tá ligado? Há muita gente que, tipo assim, quer gravar, mas não sabe por onde começar e tal. Eu mesmo, eu comecei gravando, tipo, com microfonezinho de celular, tá ligado? Peguei um headset lá, comecei a cantar, ficou ruim, ficou ruim. Mas tudo tem o começo. Hoje em dia eu tô com microfone condensador aí, tô fazendo umas paradas diferentes. Ah, investiu. É, investi um pouquinho. E é isso. E o que você acha que diferencia você dos outros artistas de trap? Qual o diferencial que você tem ou você acha que não? Eu acho que eu tenho muita diferença, sim, porque a cena do trap hoje em dia, ela tá baseada muito no mainstream e no underground. Legal. Eu considero, tipo assim, na minha opinião, o underground, ele é bem mais, tipo, trabalhado do que o mainstream. Porque as letras do mainstream, elas são muito genéricas. Elas falam de luxo, dinheiro, carro. E, tipo assim, o underground, ele mexe mais com a parada sentimental. Às vezes, ele puxa, tipo, uma vibe meio gringa. Então, tipo assim, como eu gosto mais do underground, eu tô focando nisso. Igual, tipo, muita gente do mainstream não faz o que eu faço. Legal. E eu acho esse conteúdo da hora. É isso aí. Esse é o Rian, também chamado como Cardoso... Dique. Cardoso Dique. E virando mais uma vez nossa página de um lado pra outro, mas antes o nosso grande Luiz Isidora aqui tá mostrando que tem um som do Cardoso Dique aqui. Solta, solta, solta. Onde que acha esse som aí? Esse aqui não lançou ainda. Vai ser o meu próximo lançamento. Ah, então acompanha o Cardoso Dique aí e aguarda. Primeira mão na The Wall, hein? Aí, ó. Ficou de bola. Agora, virando tudo, virando tudo, meu grande Luiz. Vamos falar um pouco com o mestre Cassiano Music. Oh, obrigado pelo Music. DJ Cassiano. Vai, DJ. E aí, se apresente, fale um pouco das suas obras, o que você tá fazendo no cenário musical aí hoje. É o seguinte, sou recém-chegado no ABC, né? Vim de São Paulo, Zona Sul. Fazia um trabalho lá, como é que se é? Social, né? Evento, casamento, aniversário, debutante. Só que a gente tem o pé no rap, no trap, né, meu? E aí, essa mudança me fez voltar, me obrigou a fazer um som que eu gosto, né, meu? E aí, começamos aqui em São Bernardo com um projeto de samba rock, né? Samba rock gerações. Todo terceiro domingo do mês na fábrica de cultura. E a gente quis inovar, quis trazer um som diferente pra rapaziada, né, meu? E o som que rola hoje, que tá novidade chegando no samba rock, é o samba rap, é o samba soul, samba tropical, que nem diz DJ 1, né, meu? Uma mistura, aquela mistura mesmo. Muito gostosa. E é uma mistura de black com samba, que tá movimentando a cena do samba rock também. Xamã, né, 30x30, e é o som que a gente leva. E aí, tive o prazer de começar esse projeto em São Bernardo do Campo, e me despertou outros lados aí, de também trazer o meu som, né? Trazer o lado B, e... Porque todo mundo toca mais do mesmo do samba rock, né, mano? Então, eu quis trazer o lado B da parada, e tá funcionando, tá rolando bem. E você tem um projeto também com as mulheres, pelo que eu entendi. Esse samba rock, você tem um especial pras mulheres? Ou foi um... ou foi apenas um exemplo, ou foi apenas um evento que teve em homenagem às mulheres? Esse samba rock delas, samba rock delas. Ele roda junto com o samba rock gerações, só que ele é da minha esposa. Como minha esposa é professora de dança de salão, né? Ela tem um projeto também de samba rock. Nosso projeto de samba rock é paralelo, né? E aí ela faz um trabalho especial pras mulheres, que é conhecimento corporal, técnicas de dança. E não é só voltado pro samba rock, mas a base é o samba rock. Então toda mulherada que tá na sintonia quiser ir lá conhecer, terceiro domingo do mês, das 10h ao meio-dia. Onde? Dia 21h, na fábrica de cultura de São Bernardo do Campo. Show! Tá o convite aberto aí do DJ Cassiano. Samba rock pra elas, é isso? Samba rock delas. Samba rock delas. Arroba a samba rock delas nas redes sociais também. Pode ir lá no Insta, no Face e você vai encontrar. Todo terceiro, então, todo terceiro... Todo terceiro domingo do mês. Tá aí, ó. O convite feito pra elas, pra eles, pra quem quiser chegar junto. Chega. Agora, Cassiano. Mano, deixa eu só dar um corte aqui, que o Daniel Carlos mandou um salve pra nós aqui. Ô, salve Daniel. Dizendo que esses caras são muito bravos. Vocês são bravos? Só o Manudinho. Ele morda, tá mordendo. Você falou do detalhe dele antes, mas agora tá mordendo também. Tá, né? Tá mordendo. É, eu aprendi direitinho, né? O Leandro Ferreira, o editor, tá aqui. Manda um salve pra mim aí, Manudinho. Esse é meu irmão, grande irmão, Leandro. Salve, Leandro. Armete, tá aqui também. Cardoso Dic, é F demais, hein? Aí, o Cardoso Dic, tá na cena, tá na pista com nós. Só agradeço. Cardoso Dic. Lucas Rueda Rodrigues. Manudinho, manda aí um rap pra nós. Breve, breve. Já já tem o som do Manudinho com o Necafiedas, ou Necafiedas com o Manudinho, do Albo DNA. Ouve aí que daqui a pouco você vai conhecer um pouquinho desse trabalho. Mas continuando aqui agora, Grande Luiz, mandando um abraço pra todos. Vou continuar com o DJ Cassiano ainda, porque é importante um DJ dar opinião do cenário, do que tá acontecendo, do que ele tá vendo, né? E qual a sua opinião, DJ Cassiano, sobre a cena do trap no Brasil e o que você acha? Ela tá evoluindo, não tá? Como que é? Tá evoluindo, né, mano? Chegou pra ficar, né? É que nem o funk, velho. Todo mundo resistiu, falou mal e pá, mas tá aí. Chegou e estacionou, mano. Mesma coisa o trap. Uma pá de gente concorda, uma pá de gente discorda. Mas se discorda, tá incomodando. É porque, se tá incomodando, é porque é bom, é porque, né, meu? Então, assim, chegou pra ficar o trap, né, mesma coisa que o funk. E é isso, é uma realidade, mano. Baixa a guarda e ouve o som. E o rap, a partir do rap, você que é um cara que andou com os caras do rap, vira e mexe, corre com o Mano Brown, vê o Mano Brown em evento, vê o KLJ, vê a galera da Sul. O que você acha? O rap tá morrendo, cara? Você acha que o trap tá engolindo o rap? Jamais, jamais, jamais. Esses caras aí, cara, é que nem o comercial do Ronaldinho. Seu filho já sabe que eu existo daqui 100 anos, tá ligado? É a mesma fita. Legal, é isso aí. Mano Brown, KLJ, Racionais e outros Manos aí que reforçaram e fortaleceram a cena, né, mano? Tem até Mano que não tá mais com a gente hoje aí, que, né, a gente reverencia até hoje do rap, né, meu? A gente canta e respeita, né? Sabotagem. Sabotagem principalmente, né? O Eduardo mesmo, não, o Eduardo não, o Dundum. Sim, o Dundum. Correu com o Eduardo, que é um... Facção Central. Deixou do Facção Central, acabou nos deixando e é referência até hoje. Até hoje. Fortíssimo, fortíssimo. Vários outros aí. A Diladi representando as mulheres. Exatamente. Nunca vão deixar de existir no rap essas pessoas, certo, mano? Show de bola. Agora virando todo aqui o rolê, vamos pros Manos do Trap aqui que a pergunta agora é quente. É pergunta quente. É pergunta quente que vocês aí de casa querem? Então manda seu WhatsApp já fazendo pergunta. 94201-9666. 94201-9666. Aqui, ó, totalmente decorado, sem ler nada. Tô aqui, ó, falando diretamente pra câmera. E não só eu, ó, só pra você ver que o mano aqui decorou, só pra você ver que o mano decorou, tá aqui, ó, olhando pra câmera. Fala aí, fala aí, ô Arthur Justino, fala. Mande, só perguntando no WhatsApp. 94201-9666. Viu? 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 Não falei? Não falei? Vai. Manda sua mensagem e você que brilha, encosta. Final aí é da besta, hein? Meia, meia, meia. Esse número é macabro. É macabro. Os bordões do Arthur aí, certo, mano? Nem pedi licença e já encostei. Manda ver, Cassiano, você que brilha. Bora lá, então. Bom, essa aqui é a pergunta pro Arthur Justino. Quais são os seus rituais criativos para compor uma nova música? Boa, importante. Boa, boa, Manudim. Vamos lá, Zicamem, Arthur Justino. A parada é tirar o cotidiano, os B.O.s que acontecem na sua vida diariamente. Todo dia tem um B.O., uma parada que você sofreu. Ou uma parada positiva também que você conseguiu perceber ali. Sente e caneta. Por exemplo, eu tive um conflito onde eu tô fazendo o curso no Senac São Bernardo. E no mesmo dia eu sentei em casa, peguei o caderno e a caneta e transpus aquele conflito pra uma música. E a música tá escrita. Apresentei ela na sala lá. É o cotidiano. Não sofra. Tire os seus sofrimentos e coloca no papel. A parada é essa. É isso aí. Agora mudando pro grande Cardoso Dick. Tá vendo, mano? Já decorei. Igual eu decorei o telefone aí do WhatsApp da The Wall. Vou fazer quase de olho fechado, só pra vocês verem. 94201-9666. Esse é o WhatsApp da The Wall. De olho fechado. Ainda bem que eu vi. Quase de olho fechado. Cardoso Dick. Eu. Você tem alguma colaboração dos sonhos com algum artista? Ou já conseguiu? Ou pretende gravar com algum artista? Você tem aquela colaboração dos sonhos? Então, eu tenho muita vontade de gravar com os manos que fazem a mesma parada que eu, tá ligado? Legal. É um referência deles que eu acho muito da hora. É o Costa Billy Kid. Ele é embaçado, mano. Ele é muito embaçado no que ele faz. Costa Billy Kid. É. Boa. Fica mesmo. Ele é embaçado. E assim, tem um... Fica, ah? Vai, com certeza. Tem um mano também que ele faz umas músicas também, que ele é da minha cidade, que eu tô pensando em fazer um trabalho com ele também. Ele canta bem. Aproveitando que você falou que ele é da minha cidade, qual a sua cidade? Mauá. Ah, de Mauá City. Grande abraço pra todos que estão de Mauá aí, ó. Não conhece ainda? Tá aqui, ó. Cardoso Dick. Ele mesmo. Vamos fazer uma festa em homenagem a Cardoso Dick. Breve aí, ó. Prefeitura de Mauá. Chama esse garoto aí. Vamos fazer uma festa, balançar tudo com ele. Cardoso Dick. E aproveitando aqui que ele falou um pouquinho, falou das referências dele, aquele tal, quem ele tem o sonho de fazer a colaboração. Continuo nele. Quais são as suas principais influências musicais? E como ela molda a sua arte? Minhas principais influências? Então. É... Mano, é o trap, o rap. É tipo assim, muitos artistas assim que eu acompanho bastante. Eu tô na cena do trap há bastante tempo. Eu escuto desde 2017. Legal. Então é um bagulho que eu vi crescendo, sabe? Porque em 2017 não era tão grande assim. Então como eu vi crescendo assim, a influência vai mudando, tá ligado? Ela vai variando assim, mas... Um cantor acaba se destacando mais. É, exatamente. Uma hora a gente tá gostando mais de um, outra hora a gente tá gostando mais de outro. Pegando um pouquinho de criatividade pra inovar como eles. E outra, como é uma cena crescente também, toda hora chega uma pessoa batendo pesado também, né, meu? Toda hora. Toda hora chega uma nova referência, um ator novo, um cantor novo, uma banda. Um cara que chega fazendo uma vertente nova. Exatamente. Um DJ que faz um beat mais da hora que o outro. Então é isso mesmo. A referência tá sempre... Rotatividade. Falando em rotatividade, como... Continuo aqui no Mestre Rian e já vou... Eu vou mandar pros dois, pro Rian e pro Arthur Justino. É... Como você lida com a pressão e as expectativas da indústria musical? É... Às vezes as pessoas esperam muito dos cantores, como... Quanto tempo esperamos... É... Tipo quando a gente espera um amigo que não chega. É... Aquele amigo que a gente torce que vai no futebol e vê que ele não sai do banco. É... Sim. Equilibrar. Equilibrar. Como fosse equilibrar uns pratos e esse tal. Como... Como... Refazendo a pergunta. Como você lida com a pressão e as expectativas da indústria musical? Olha... No momento eu tô lidando bem tranquilo até. Porque tipo assim... Eu sou aquela pessoa que tipo assim... Eu dou tempo ao tempo, sabe? Legal. Eu não vou apressar uma coisa pra tipo... Soltar um negócio logo pra indústria e ficar com a qualidade ruim. Ficar algo zoado assim. Então tipo... Eu faço com qualidade. Às vezes eu demoro um tempo pra fazer uma música. Demora um lançamento porque tem que soltar no distribuidor e tal. Mas quando lança tem uma qualidade... Show. Agora Arthur Justino. Nós já sabemos a resposta, hein Cassiano? Parabéns. Mano Dick aí. Que é o seguinte, mano. Fazer na emoção e jogar aí na... Tá ligado? Já é muito criticado o som. Certo? Já enfrenta muitas barreiras. E aí é o seguinte. Se você fizer um trampo de meia qualidade... Mano, só dá força pra os haters. Beleza? Exatamente. Então assim... Parabéns aí. Vai nesse ritmo aí. É nessa caminhada aí, mano. Tá certo. Show. Continua agora. É o grande Arthur Justino. Vai... Você que tá com a voz agora da pergunta. Zicamema. Quer que eu reforça a pergunta? Então a pressão... Da indústria fonográfica... Eu acho que não devemos olhar pra isso. Devemos seguir no nosso próprio ritmo. Cada artista tem que editar seu próprio ritmo. É isso. Então existe aí as produtoras de R6, Love Funk, que elas lançam som muito. Os caras gravam som todo dia. Pra nós, somos independentes, não precisa ir nessa pegada. Até seguindo a influência do Racionais. O Racionais fica mais de 10 anos, 15 anos sem lançar música. Porque eles ficam todo esse tempo trampando nas mesmas músicas. Quando ela chega, a música dura muito. As músicas antigas deles tocam hoje, atual, como se fosse atual. Então a pegada é trabalhar. Vou com o Cardoso Dick aqui. Trabalha mais nas músicas. Não se preocupe com a velocidade da trilha da indústria fonográfica. O Marcelo, o nosso professor no Senac, de locução, ele fala... Ele tem uma frase que ele fala... Faça... Pouco, mas faça isso? Como que é que ele fala lá, mano? É melhor feito do que bem feito, né, mano? É melhor feito do que bem feito. É uma filosofia, é um ponto pra gente sair. É um paradigma. É um ponto de partida. Mas podemos fazer um bem feito, ou fazer bem, um bem feito também. Mas é, o lance que o Marcelo fala é pra um lance didático. É usado dentro da escola, né, mano? Sim. Porque lá a gente também não tem muito tempo de ficar esperando a qualidade chegar. Sim, sim. Vai ter coisa que vai... É um processo, ele vai demorar pra aprender. Nesse lance didático, eu acho que cai muito bem, melhor feito do que bem feito. Sim. Mas daqui a pouco, ele já não vai cobrar a nós nesse esquema de melhor feito do que bem feito. Ele já vai cobrar a gente no... Qualidade. Né? O bom é inimigo do... Ótimo é inimigo do bom. É isso. É isso. É a gente com os nossos ditados internos do curso Senac. Bordões. E falando nisso, o Senac não tá nos patrocinando, não tá falando nada pra nós. Não tenho nota nenhuma do Senac. Mas você aí, ó, que tá aí... Ah, eu não tenho o que fazer. E agora? Eu não tenho o curso. É muito caro. Blá, blá, blá. Cara, realmente, o Senac tem cursos pagos. Mas se você tá aí, de braço cruzado, esperando a morte chegar... Não, 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 não. Corre lá no site do Senac. Vira e mexe. Tem curso gratuito, cara. Você. É. Você mesmo pode se inscrever. Bolsa 100%, hein? Você pode participar aqui no WhatsApp. 94201-9666. 94201-9666. E... Concorre a uma bolsa aí que o Manudinho vai sortear daqui a pouco. Ah, eu faço corre, hein? Eu faço corre. Entendeu? É isso. A gente não combinou isso, mas eu posso fazer o corre aí e dar uma bolsa. Mas coloca aí, então, no WhatsApp, no WhatsApp aí da rádio, qual o curso que é o seu sonho. Ah, meu, eu tenho um sonho de fazer um curso. Ah, eu quero ser programador. Ah, eu quero ser locutor. Ah, eu quero ser designer. Coloca aí. Coloca, escreve aí. Todos esses que você falou aí, o Senac tem, bicho. Então, com bolsa. E com bolsa. Bolsa de estudo, 100%. Tá esperando o quê, irmãozão? Senac em São Bernardo do Campos, Senac em Santo André. Ô, mano, vai rolar aquele pix lá que você falou antes de começar o programa, que você falou que ia dar pix aí pra quem estiver na live? Com certeza. Fala só o valor. Me fala o valor que você quer, que eu arrume. Tigrinho. Baixou o tigrinho, né? Não, não. Baixou não. Aqui tem, cara. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Baixou o tigrinho. Agora eu só quero saber o valor. Mano, de piscoso. Não, não, não. Melhor. Eu quero ver você participando aqui, ó. Seja no Facebook ou no YouTube. Fala. Um valor que você mereceria ganhar hoje. E passa a chave. O valor que eu quero... Olha a chave. Comprometedor, hein? Passa a chave. Beleza. Podemos fazer um sorteio no final. No final faz um sorteio com os nomes. E... Sim, cara, né, irmão? 500 reais de pix. Sério? 500 reais de pix. É? E não vai ter palhaçada não, mano. Você vai mostrar aí o sorteio, a gente vai colocar e eu mando o pix pra galera. 500 reais. Tem um interessado. Já tem um interessado que sou eu. É, então. Pode colocar aí. Vou concorrer também, velho. Ah, o Leandro falou. Nossa, vocês estão fazendo voltar as boas lembranças que vivemos no cenário do rap dos anos 80 e 90, hein? Parabéns aí, meus amigos. Falou, Rafael. Valeu, Leandro. Valeu, Rafael. Muito obrigado. Rafael mandou um salve aqui pro Cassiano, viu? Opa! E aí, Rafa? Beleza? É nóis. Show de bola. Show de bola. Cassiano! Segue, Cassiano. Bora lá. Fala um pouco aí da sua trajetória, o que você tá preparando. Nesse curso do Senac, eu vi que você e o Arthur estão trocando várias ideias e tal. Tem coisas que é segredo, vai ficar em off. Mas eu sei que vocês... Não, não tem segredo, mano. É aberto, não. Tem umas coisas que tem que ser debaixo dos panos. Não tem segredo. Com o microfone desligado. Com o microfone desligado. Mas assim... Aí é com o Lucas. Cadê o Lucas? Olha lá o Lucas lá. Você e o Arthur, vocês já se conheciam ou não? Não, velho. A gente se conheceu durante o curso, né? Aham. E a sintonia rolou, né, mano? Legal. Porque assim... O trabalho que ele faz tem muito a ver com o trabalho que eu fazia, que eu tinha vontade de fazer e tal. Olha, o Lucas deu um salve lá. E aí é o seguinte... Faltava um estímulo, tá ligado? E aí... Clareou a mente, né, mano? Abriu horizontes e tal. E aí surgiu a parceria, né, mano? Em alguns ramos aí, setores e tal. E surgiu até uma música, né, mano? Até uma música. Legal. A gente conseguiu desenrolar, inclusive... Também não estão nos patrocinando, mas eu acredito que você vai falar da fábrica de cultura de São Bernardo do Campo. Exatamente, exatamente. Não temos o patrocínio, mas aí é o seguinte, né, mano? É uma parada que também fortalece aos que estão chegando aí, beleza? Show. Porque assim, tem muito mano aí que tem uma letra da hora, tem um beat muito louco. E não tem onde, né, meu? Colocar voz. Botar isso em prática, né, mano? Então assim, fábrica de cultura 4.0 da sua quebrada, certo? Fábrica de cultura 4.0 da sua quebrada. Da minha quebrada é São Bernardo do Campo. E foi lá que a gente conseguiu tirar um projeto do papel, beleza? Então assim, na sua quebrada também tem uma fábrica de cultura 4.0. Encosta lá, procura o estúdio, porque tem um estúdio muito louco, certo? Se inscreve. É, e vê lá o dia de abertura lá, porque tem uma demanda lá que os caras atendem. Então encosta, velho. Mas assim, eu tenho uma curiosidade. Os caras tratam bem? Trata bem, velho. A qualidade é boa? Sensacional, velho. O som vai ficar bom? Top, top, top. Eu posso apresentar esse som na 105, que é uma rádio concorrente? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. DJ Naita, que deve estar na sintonia, certo? Ele que foi o cara que produziu esse material. Tá, tá, não. Você tá falando, você tá passando uma pano pros caras. Eu quero ouvir se ficou bom. Ah, aí você chegou. Não, eu quero só saber, porque falar, eu posso falar. Você quer ouvir, eu quero que o som toca, então? É, então. Chegamos num local exato. Chegamos nos finalmentes, então? Entendeu? É, porque assim, mano, o Jim, você vai conhecer o trabalho, tá da hora. O DJ Naita lá caprichou nos teclados e na guitarra, né, mano? E teve, pelo que eu ouvi um pouquinho da história aí, vocês chegaram sem o beat lá. No dia ele abriu a exceção. Chegamos sem o beat, mano. Abriu a exceção pra vocês, porque eu fiquei sabendo que teve um mano que fez uma festa. Porque esse cara, onde ele chega, ele faz uma festa. Você é louco, é sensacional, mano. Esse mano aqui, a energia, a energia positiva. A energia dele é tão pra cima que o cara falou, vocês estão sem o beat? Não. O carinha aqui, ó. Eu vou, por causa dele, eu vou fazer o beat. Exatamente isso. Eu fiquei sabendo, é essa, mano. O nosso mano, Arthur Justino, é o cara que brilha, beleza? Ele brilha. Ele é zika mesmo. E aí ele colou e fez brilhar, né, mano? E portas abriu e tal. E o mano, o DJ Naita lá, que também é pesadão, pesadão, pesadão. Grande abraço, DJ. E aí, essa energia que fluiu lá, ele falou, mano, não precisa nem trazer o beat, deixar comigo e já era. Quando o som é bom, vai que vai, né, mano? Entendeu? E aí, não só o som, né, mano, mas a energia também. Porque assim, cada música é um filho que gera, né, mano? Você gerou uma música ali, é um filho seu, mano. Então assim, o Nathan foi mais ou menos uma fita nesse sentido aí. Ele gerou um filho aí junto com a gente que vamos colher bons frutos. Vamos ouvir esse som, Luiz? Tá na boa pra rolar? Logo mais, hein? É isso aqui? É como que é o nome do som, mano? Purixariris. Purixariris. É isso? That's it. É isso aí, então. Logo mais. E aí, as plataformas. É melhor, isso aí. Já 23 de junho tá online. É isso. Deixa eu mandar um alô aqui pra Erika. Erika Farias tá assistindo pelo Facebook. Ô, Erika, tamo junto. Nossa Erika lá do curso. Ô, Erika, boa tarde. Salve, Erika. Se que brilha. É nóis, é nóis. Esse é o som, hein? Só um pesadão. É nóis, é nóis. É nóis. Só um pesadão. É nóis. T살있다. Tá hora, hein, mano? Pelo 이렇게. Mente blindada foi a estratégia utilizada, nada, nem ninguém faz perder o foco Viver é muita treta, eu tô correndo atrás, os problemas não me deixavam em paz Evoluindo eu aprendi, estoque cheat, mente blindada Vim de chip toda negada, evoluindo a correria favelada Esse é o som, puri, puri chariris Puri chariris, meu Deus do céu, mano, pauleira, vai bater pesado aí nos carros, eu quero ouvir passando nos carros, hein, mano Zica mesmo, solta esse som, faz a maqueteira aí com força, mano Zica mesmo, vamos colocar nas pistas aí, nas melhores baladas de São Paulo Show de bola E o Nathan salvou, o Nathan foi zica Foi mesmo Conheci ele, aí eu soltei uns comentários dele, mostrei a música dele no meu podcast, Castify Ele curtiu, e aí ficamos na sintonia, a parada rolou E falando em Castify, eu conheci o Arthur Justino também no curso E nessa brincadeira, ele, quando eu conheci o Arthur, ele tava no 16 Acho que você tava no número 16 do Castify E não parou, todos os dias ele faz o Castify dele lá Falando as notícias, falando um pouquinho do corre, um momento cultural, um pouquinho da vida dele E hoje ele já está no número 41 Dead City, episódio 41 Episódio 41 Trazendo música, novas músicas, a gente sempre traz o que tá quente aí na pista Então você fica ligado em poucos minutos nas músicas novas e informações públicas, culturais, cursos Certamente vai ter um quadrinho ali do Cardoso Dick Com certeza, vamos falar do som dele aqui, ó Cardoso Dick, trap plug, plug que tá vindo forte aí Tem influências aí de Rekkaid, tem Derek, esses manos aí Desencalma mesmo, só voa Cardoso Dick Show, show de bola Não sei se você já falou aí no comentário Mas o Lucas pergunta qual foi a referência pra tirar essa música Qual foi a referência seria então da sua, mano Vamos lá, puri choriris Essa parada aí, às vezes a vida fica complicada, a mente trava Essas paradas de depressão, burnout Eu vi que isso daí na música, falei um pouco disso ali nas minhas palavras E aí contorna isso, transforma todas essas paradas em energia e puri choriris Viver é muita treta, eu tô correndo atrás Viver é muita treta, eu tô correndo atrás Os problemas não me deixavam em paz É isso, não deixavam Agora os problemas viram oportunidades, viram músicas, viram projetos Dead City, puri choriris Show de bola Gente blindada E tem o Cassiano que faz uns interlúdios, é isso? Você faz a abertura Faz a abertura durante ali que o Arthur tá fazendo a rima E você já chega mandando um tapão falando Exatamente, a gente tá falando aí do jeito que ele falou aí, né meu Ele superou, foi um momento de superação, né De algumas dificuldades, né E aí eu usei essa parada aí também Falei alguma coisa nesse sentido de superação e tal E a mente dele blindada foi a estratégia que ele utilizou pra poder seguir em frente e brilhar É isso, tá vendo? Você aí, ó, da fábrica de cultura que acabou fazendo um som Ah, não tem como divulgar aquilo, aquilo ou outro Por favor, é só chegar aqui, ó, Rádio The Wall FM Procura o Luiz Isidoro e... Mostra, mostra Chama aí, chama aí no WhatsApp Chama o Luiz Fala, ó, eu queria divulgar meu som Como que eu faço e tal, tal, tal E detalhe, The Wall tá no YouTube também, beleza? Com certeza Ela tá no Instagram também, Luiz? Tá no Instagram Com certeza Instagram, vai ter os cortezinhos Tem o Facebook Chega junto, chega junto, participa Fala, esquecendo que o espaço dele aqui é muito zica, zica mesmo Muito louco Microfone, ambiente e tudo Aí, Luiz, parabéns, Rádio The Wall Muito obrigado aí também por abrir o espaço Estamos na luta aí, já tem seis anos, né, mano, gente? Examinho, cara, bom número Bom número Seis anos Da hora, da hora Chicote tá estralando pra Rádio The Wall E é méritos todo do grande Isidoro Que mesmo pessoas torcendo ao contrário Torcendo ao contrário Fala o nome dos parceiros aí pra gente saber e seguir também, meu Dar moral pros caras Vou falar o meu parceiro principal aqui Que é justamente o Manudim, viu? É nós, tamo junto, homo Esse aqui é pra ser reconhecido mesmo Esse aqui, desde o início, tá junto com a gente aí E qualquer treta que acontece aqui Você se lascou, velho Que a gente vai ter que dividir, velho Manudim é nosso também agora É, tá O pouquinho que antes de chegar aqui Já teve uma reunião Já me enquadraram ali e falaram Mas é aquela pegada aqui Os microfones fechados Eu tô vendo que Logo menos, logo menos A sua agenda tá ficando mais curta pra mim Tá ficando, tá ficando Mas teve momentos Teve momentos na vida da The Wall Com o Manudim e o Luiz Isidoro Que entrou a Guardiã da Notícia Ah, verdade Entrou a Rádio ABC Entrou a Super Rádio, lembra? Lembro Um monte de rádio ao mesmo tempo E não caiu Não caiu Não caiu Então eu sou comprometido Nos Corre dos Irmãos Bora lá Ô mano, você lembra daquele Que você fazia aqui também, lembra? Aquele Sim, Disco Roots Disco Roots Disco Roots Eu falei pros Manos aqui Tá precisando voltar, hein? Então, é Preciso Já que você falou em Disco Roots Foi um bom corte pra gente entrar E já vamos falar já já com o Rian Foi um bom corte pra entrar E lembrar dessa pessoa Necafiedas Quando eu fazia aqui o Disco Roots Era com o Necafiedas Manudim e Necafiedas Ou Necafiedas e Manudim E falando dessas duas pessoas aí Fizemos um álbum Chamado DNA Tá aí em processo de gravação E já temos a primeira música Que já pode soltar É... Pra vocês conhecerem aí Pra vocês conhecerem, né? Tem galera aí Tem amigo meu que já tem o som Já tá rolando aí Já tá Ô, mano Curti isso Ah, não curti aquilo E tal E a gente tá lapidando E vai que vai E onde que a gente acha esse som aí? Breve Vai tá em todas as plataformas digitais O... O grande Arthur Justino Que é o... O nosso Social Media aqui Que é o cara que Puf! Joga pra tudo que é lado Quem não conhece ainda Ô... Ô... Cardoso Dick Cola no Arthur, hein, mano? O cara manja os bagulhos Ele vai fazer, ó Tuf, tuf, tuf Ele faz voar o som Tem o som aí, ó O tempo Essa daí é Necafiedas e Manudim Manudim e Necafiedas O tempo Vamos ouvir um pedacinho aí O tempo passa O tempo voa Essa aqui é velha Mas o verso ficou boa Enquanto as coisas boas Já passaram em nossas mãos Um cassete Um LP Um livro bom Nem sempre o tempo Apaga cicatriz do rosto E não apaga da memória Quem sofreu desgosto O tempo me fez Chegar até aqui Saiba Nem todo tempo Eu pude sorrir Irmão O tempo Tá correndo Seja pra ser seu filho Ou ainda tá sem tempo Sua mãe Seus irmãos passam Você nem vê Quando acabar o tempo deles Chorar pra quê? Viver é melhor que sonhar Pra ser feliz Nessa vida É preciso cantar Das coisas Que aprendi Nos diz Canto e disfarça A tristeza Que trago no olhar Nada é pra sempre A vida é a linha curta A areia vai Com o pôr do sol O restante O relógio furta É imbatível É inevitável É um trator Não para É inegável Com o mesmo curador Mas deixa a marca Máguas que vão Com o time da base Entregas que somente são Se forem de coração A frase Enquanto o verso Modula a onda Na canção Emoções que saem Por fonte De indução Poética Por situações hipotéticas Reações concretas Que mesmo Com a parte abstrata Da ética Lição Que Deus dá Mas deixa livre Querer o que é bom pra si Pros seus nunca foi crime O senso comum Prevalece Independente da época Minha prece Talvez seja entendida Depois de décadas E daí O que vale é deixar Algo seu contento Aí ó Vai cortar agora A hora é só Vai cortou Show de bola mano Show de bola Você viu que a equipe aqui É grande né Não Tá pauleira Tá pauleira demais A equipe aqui De corte de vídeo Só dando um salve Pro mano Que tá nos cortes aí Muito obrigado Parabéns aí É que Às vezes eu falo Ó Vamos ver se ele tá atento Vamos ver se ele tá atento Eu e o DJ Cassiano Produção Pode isso Produção Bora produção Aê Ajeitei di Tem oito segundos Ele deve estar em casa É que tem Tem muita gente Que se esbarram Um no outro Delay Delay Os vagabundos Deve estar em casa Ô Luiz Você tá contratando Indiano pra trabalhar Pra nós mano Que ele falou Ele falou que a audiência De indiano E o melhor trabalho Contando em off aqui O maior trabalho É Como fala Os maiores trabalhadores Do marketing digital Essas pegadas É tudo indiano Por isso que eu tenho Bastante gente lá na Índia Show de bola Agora ele entregou Home office Os caras do corte Tão home office Show de bola Brincadeira O bagulho tá da hora Continuando rapidinho Rapidinho DJ Cassiano Que o DJ Cassiano Já vai sair Mas falando um pouco aí Que o que perguntaram É um rap É boom bap É o que Sim É boom bap É um old school A gente pegou Sample aí Do Bartor Galeno É Bartor Galeno É E Foi trabalhado Na mão mesmo Aquilo dali Foi cortado Catamos samples Tal, tal, tal Eu e o Necaf Sentamos pra produzir Bartor Galeno É só eu e você Conhece ou não O DJ Cassiano Conhece também Tem uns dias de experiência Também na rua aí O Arthur conhece Não conheço Não E o Rian Muito menos O Rian não vai conhecer não É um brega É um brega Bem antigão Bem antigão mesmo Só que tipo assim Você viu o som dele A riqueza Mano É baixão Gravão Coisa que não tem mais Hoje as músicas Musicalidade total Tirou grave Tirou tudo Mas é isso Com esse sample Do Bartor Galeno Fizemos o tempo E vamos seguindo Agora eu percebi aqui Que você está com referência Do Mano Brown A sua voz está Com referência Do Mano Brown Cara Eu acredito que deve ser O BPM da música Que fez eu ficar Mais confortável E tipo O tempo passa O tempo voa Essa rima é boa Mas não sei o que Aqui é boa Então deve ser Acho que a colocação Desse beat Mas eu não lembro Cara Eu acho que não lembra Não tem nada contra Porque Mano Brown É referência Mas bora lá Ainda mais pra quem Fez um rap Nesse estilo Old school Então Ele é um rap A moda antiga Mano Brown É Mano Brown tem história Exatamente Esse rap Que vocês fizeram Isso aqui Já foi lançado Ou não Você vai lançar Vamos lançar ainda Todas as plataformas Daqui uns dias Então é só A The Wall Que tem Por enquanto Exclusividade The Wall Exclusivo The Wall FM Seguindo aqui agora DJ Cassiano Deixando seu salve final Porque o DJ Cassiano Tem umas correrias Vai tocar em outro movimento Hoje Outro corre daqui a pouco Então DJ Cassiano Se despedindo Deixando seu salve Galera Agradecendo aí O Luiz De The Wall Beleza Agradecendo o Manudim Pelo convite E Rian Prazer conhecê-lo aí Eu que agradeço Tô seguindo Certo E em breve também Acompanha nós E vamos Fusão Certo? Fusão Arthur Justino É Zica Memo Zica Memo Logo menos Novidade aí Dessa parceria também Agradecimentos aí A todos da sintonia Obrigado pelas perguntas Obrigado por você Que tá aí em casa assistindo Difícil concentrar aqui Tem logo uma feira de disco Aqui em volta Né? E quem me conhece Tá ligado Eu amo disco Vinil Oferecimento ABC Do discos vinil É isso? ABC discos e vinil Isso Oferecimento ABC discos e vinil Hoje tá tendo uma feira aqui Você Érica Farias A Érica Ela é fã de vinil Ela ama vinil Se ela vir aqui Ela passa mal Érica Aqui é seu lugar Aqui é o lugar E aqui Logo na nossa frente Aqui ó É uma barraca De rock and roll E eles vendem disco E vende camiseta também Então os caras tem Iron Maiden Tem de tudo ali E é a barraca da Érica Essa daí Mas galera Obrigado Boa tarde Prazer conhecer a The Wall Já sou fã Prazer conhecer o Luiz Beleza? E é isso Obrigado pelo convite Até breve É isso Vamos dar o corre dos manos Um salve também Um salve também Aqui pro nosso Outro humano Lá da rádio Que é o Valdo Rocha Ah o grande Valdo Rocha Isso aí É o Uma da manhã Com Valdo Rocha Na rádio Capital Não é concorrente né A rádio Capital É uma outra pegada É um outro público Tamo junto também É Tá batendo ali? Tá batendo? Tá brigando? Aqui a gente concorre Mas tá brigando com a Capital Mano Com certeza Não A Capital deixa a Capital lá Globo também A Globo Eu concordo Você bater na Globo Mas a Capital É de parceiros Então A gente concorre com o BBC também Rádio DJ Cassiano saindo aqui Ele vai fazer os corre louco aí Então vamos lá Vamos lá Corre dos manos Corre dos louco Mas já deixando um grande abraço Deixando um grande abraço aqui pro DJ Cassiano E também para o Valdo Rocha Grande Valdo Rocha Irmão do Heraldo Matos Conhecido também como Tato E Todo dia Uma hora da manhã Você não tá fazendo nada Entra no Youtube lá Rádio Capital Você vai ouvir o Valdo Rocha Um locutor sério É um locutor sério Sério Se você quer ver um locutor sério no ar Sério mesmo É o Valdo Rocha Zicamemo Como que é o nome? Valdo Rocha Zicamemo Você que brilha Viu aí? Valdo Rocha É sério Valdo teve um programa aqui na rádio Adivinha o nome? Ah, deve ser Pauta Livre Pauta Livre Isso Aí o que aconteceu? Você mandou ele embora? Foi muito livre Foi muito livre esse programa? Não tinha pauta Era sempre pauta livre Sim Ah, ele é bom Ele é bom pra caramba Eu gosto dele É imitador Ele tenta imitar as pessoas Mas é bom É bom não Ele é bom É bom imitador Eu tenho uma curiosidade Que eu fiquei sabendo Que o Valdo Rocha Já teve um tempo É Que ele fazia Stand-up Lembra? É Lembra dessa? Que ele fazia stand-up? Que aí eu fiquei sabendo Que ele tinha que levar Pelo menos 10 pessoas Pra continuar o projeto de stand-up Não continuou o projeto de stand-up Ah, sei Não conseguiu Levar Oh my goodness Seguindo então aqui agora Temos o nosso grande amigo Lucas Sena Locutor do Senac Também está fazendo um curso no Senac Grande locutor Lucas Sena Lucas Sena Em breves palavras Fale um pouco da sua pessoa Porque vamos continuar Com o nosso foco principal Que é Essas duas pessoas aqui Que é Os dois cantores de rap Trap Funk Cardoso Dick E Arthur Justino Mas antes Vamos falar com Lucas Sena Fala um pouquinho de você Meu querido É Tô na barriga né meu Tô na rádio aqui ao vivo Mas brincadeiras à parte Peraí Tá bom aqui o microfone Tá ligado a captação irmão? Tá ligado? Tá tranquilo? Tá show Tá Tá tudo beleza Vamos embora Tá só o nome que tava errado aqui Mas já O pessoal já vai corrigir É Lucas Sena Manda pros indianos lá Oi Dianos Presta atenção Tá ligado que aqui É O Luiz ele fica na mesa principal ali Ele fica na mesa principal Da Da nossa rádio E Tem uns indianos que estão lá Lá na Índia Fazendo um corte É Faz o trabalho lá De edição de Troca de cena De câmera E também os E falando em cena É dois N É dois N É um som irmão Não é pra poder confundir os indianos Pô Esse é um dos caras É pra confundir A solução Ainda mais um pequeno delay Até chegar lá O cara mete um cedilha Um agado Sei não É cena com você? É cena com você? Claro que não Corta a cena É nóis Esse é o Lucas Fala Lucas Fala 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 Fica quieto Como é que eu vou falar alguma coisa? É difícil É então Aqui a briga é boa No curso Esse Lucas Ele fala muito Fala muito Aí eu falo Mano Pelo amor de Deus Fica quieto Fica quieto Aí hoje eu quero que ele fale Hoje é o dia de você falar É isso Eu não sei nem pra com câmera Eu olho pra lá Eu fico me vendo no retorno Eu olho pra você Você vai olhar pra aquela câmera Eu não sei pra onde fica olhando Aquela dali Aquela dali Olha pra ela aqui Ah fechou As pessoas vão te olhar Com total beleza Essa aqui mano Olá você que está me acompanhando agora Isso Estamos aqui na rádio do UOL Você está vendo um indiano aqui Ajustando o microfone Então Nessa brincadeira É Sabe quem está Te escutando E mandou um abraço Especial pra você? Não faço a menor ideia Érica Farias Salve mano cretinho É nóis aí mano Diadema Se quiser falar um pouco Do nosso projeto Estamos com um projeto De sonoplastia E o Lucas está cuidando Da tecnologia aí De todo o site Nem tanto mestre Estamos chegando lá Estamos chegando lá Trabalhando aí Pra tentar fazer Esse pequeno desenvolvimento Fortalecendo Não só o pessoal do curso Como futuros Procultores Sua voz é assim mesmo? Sim Essa é minha voz Sério? É a voz dele Eu fico mudando Pra quebrar um pouco Porque assim É uma coisa que Né Pô Mas da onde vem Essa voz aí? Cara Genética É isso mano Não tem assim muito Explicação sabe Não tem muito o que dizer Olha Se fosse um pouquinho mais grave Já dava pra fazer o Darth Vader Dava Dava Quase cara A gente falta só um reverb ali Alguma coisinha Dá pra Numa mixagem Dá pra fazer Tá bom Tá bom Então em poucas palavras Já que você não quer falar O que é pra falar Faz uma imitação A imitação do Bolsonaro Fazendo essa pergunta Aqui ó Pro Ria A gente começa a criar conexões Com a rapaziada Tá ligado É assim que a gente vai Tendo Conexão A gente vai adquirindo Conhecimento Amizade também E é assim A gente vai evoluindo Esse é o Cardoso Dick O concorrente do Valdo Aqui viu O Senna Tá ali Só pra aproveitar aqui O personagem Cala a boca porra Tô falando Tá ok Desculpa aí Doutor Bolsonaro Desculpa Você acha que dá pra fazer Uma passeata do trepa Ali em Mauá Fazer os bandos ali Sozinho Tipo a passeata Que eu faço na bolista O que você acha disso aí Ah Acho que dá Deve dar Deve dar Tá maravilhoso Já fica aí Agora você pode falar Agora é com você Vai Sensacional Lucas Senna Você é monstro Você que brilha irmão Você que brilha Deixa eu dar um Alô aqui pro Zeca Quem conhece o Zeca Opa O Zeca Salve presida Esse é o nosso Presidente Zeca Também lá do Senac O nosso Além de presidente Dá pra dizer que é o Locutor Master Ali da galera É o Locutor Master É o Master Ele fez Senac Em 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 92 Se não me falha a memória Em 92 92 E agora voltou Porque ele falou Eu vou ensinar Pra esses pebinha Como é ser locutor Fazendo uma pequena reciclagem Ali com a galera E de vez em quando Ele paga o café pra gente E quando ele vai no ar Quando abre o microfone E ele fala no ar Aí como diz o Arthur O cara brilha Literalmente ele Já põe Gesticula com a mão Faz todo um processo Sensacional Muito bom E segunda-feira Tem café Café especial Já fala agora Ou não Deixa eu falar depois Fala depois Então Eu já dou Parabéns pra ele Eu já deixei uns parabéns Eu já deixei uns parabéns A gente parabeniza depois Mas seguindo aqui então Vamos lá pro Grande Cardoso Dick O Cardoso Dick Que falou aqui A pergunta Que o grande Excelentíssimo Bolsonaro fez Que é o ex-presidente Porque agora Eu quero ver Se o atual presidente O atual presidente Se ele está Capaz de fazer Essa pergunta Aqui Aí você me matou Como matou Ué Não dá pra fazer O companheiro Cara Nunca treinei Nunca treinou Pra fazer o companheiro Oi galera Rádio ouvindo É isso aí Liga aí Valdo Valdo faz Vou ter que Vem com o Valdo Não dá Já se calmei Nem Bolsonaro Eu pensando Que estava com O segundo Valdo Rocha Do lado O cara que era Multifaz Eu até estava Falando pro Luiz Luiz Prepara a trilha Do Cidade Alerta Que aí vai vir Corta pra direita Corta pra esquerda Corta pra mim Mas o Lula é O Lula é mais difícil Eu nunca treinei Cara Eu não sei Qual que é o lance Companheiro Ele não quer fazer Ele não está guardando A joia É de esquerdista É esquerdista É direitista Como assim O Bolsonaro é de esquerda Porra Solta a joia Cachorro Ó galera Desculpa aí Qualquer coisa Vamos lá Não Não pega nada Companheiro Como você equilibra A autenticidade Artística Com a necessidade De degradar os fãs E a indústria Vamos lá É uma pergunta Que já foi feita Mas É pra ver se você Vai dar a mesma Resposta do corte Negativo Eu quero MC Ele brilha Ele não repete Eu quero ver Eu acho que Tipo assim A gente tem que Igualar qualidade Com originalidade A gente não pode Fazer um negócio Que todo mundo faz Porque vai acabar Que vai ficar na mesa Mesmice E aí Você não vai inovar Então Não vai ter o que A pessoa escutar Porque Se você fazer a mesma coisa Que alguém já tá fazendo E alguém já tá Tipo mais Pra frente do que você Você não vai se destacar Então você não vai Ter o sucesso Então tipo assim Você tem que Igualar Qualidade Com originalidade E entregar pro público O que você quer passar Na letra da sua música No beat Se for beatmaker Ou algo assim Legal Muito bom Agora Já que o Cardoso Dick Falou Novamente Essa pergunta Porque eu apontei Uma pro senhor presidente Ler Mas ele leu outra É bem o estilo dele Mas beleza Não Não tô criticando ninguém Calma Calma Não tô te criticando Presidente Eu sei que Eu sei que você se equivocou Desculpa Desculpa Tomou uma Não pode Aí você não recebeu O comunicado O comunicado Interno Teve um comunicado Interno A gente já tá com o telefone Ixi Então ela recebeu Certamente ela não Não fez isso Mas Agora Falamos com o Cardoso Dick Eu gostaria de ouvir Um som do Cardoso Dick Porque Ouvimos o som do Arthur Justino Com o DJ Cassiano Ouvimos o som do Necafiedas Com o Manudim E do Cardoso Dick Tem aí? Tem aí produção Cadê os indianos Cadê? Manda aí Já tá lá Já tá aqui? Tá lá no cardoso Dick Tá Você enviou pra aquele WhatsApp lá dos Indianos? Aí eu mando mais uma Aí eu mando mais uma Enquanto o Cardoso Dick Vai mandar a música Para os indianos Você pode mandar O seu WhatsApp Dizendo o que você Está achando Do Corre dos Manos Ó 94201 96666 9 4201 9666 Você pode participar Deixa sua mensagem Você tá concorrendo A um pix de 500 reais O que? Brincadeira? É brincadeira? Não, não, não Eu posso participar? Eu tô dentro aí? Certamente não, porque senão vai ter... Vamos falar, ah, foi panela esse tal. Mas aleatoriamente ali, vamos fazer um sorteio e vai ser mostrado aqui. Foi tal pessoa, tal pessoa vai ganhar 500 reais no Pix, sem malandragem. Porque aqui é na cara, é jogo limpo, é o corre dos mano. É nóis. O pessoal do financeiro está dando ok, hein? Não foi o financeiro? Está dando ok, para liberar mesmo. É, que ia sair do meu bolso, já que a The Wall vai pagar, então está beleza. É, musical mesmo. Salve aqui, do, quem aqui? Pipoca, Pipoca L2R2. Opa, grande salve. Ele falou aqui, Cardoso, Dick, sabe muito, viu? Show, show. Obrigadão. Lucas, Leandro, Leandro está aqui, música da hora, essa aí, mano. O que mais? Leandro falou, logo mais eu aí na Rádio The Wall, entrevistado, hein? Show, Leandro. Cola junto, prepara seu som, como o DJ Cassiano, juntamente aqui com o Arthur fez. Ah, eu não tenho onde gravar. Ah, cara, para de reclamar. Parem de reclamar. Tem sempre um lugar próximo da sua quebra aí, que tem um DJ comunitário aí, que ele faz um som. Tem, talvez, um projeto da prefeitura que vai captar seu som gratuito. Sim. Não vai cobrar nada, tá ligado? E ainda você pode, claro, dar um salve para o cara que produziu, qual o DJ? DJ Nathan. DJ Nathan, olha aí, DJ Nathan. Fala no Insta aí do Nathan, ele é monstro. Tá vendo? Então, tipo, já faz amizade com o cara, fala, pô, não consegui fazer o beat, eu sou um peba, eu não sei fazer beat. Ah, eu não sei baixar, eu não sei fazer nada. Cara, vai lá, faz a letrinha bonitinha. Se inscreve na fábrica de cultura mais próxima de você. Vai lá e faz seu som. Cara, gravou? Pega o WhatsApp aí, ó, 94201-9666 da The Wall, 94201-9666. Esse é o WhatsApp da The Wall FM, cara. Você tá pensando o quê? Eu já decorei, o bagulho tá decorado desde a outra vez que eu passei aqui. Zica mesmo. Eu sou zica, mano, eu sou ziquinha, né? Porque o zica mesmo tá aqui. O homem que brilha tá ali, cara. Mas, tipo assim, muitas vezes você pega e fala, ah, eu não tenho onde gravar. Ah, grava seu som. Gravou? Tá bonitinho? Contacta o Luiz aí no 94201-9666 e fala, ô Luiz, pô, como que eu faço aí pra você promover o meu som? Dá uma ajuda, eu sei que você tem as fontes, tal, tal, tal. O Luiz vai fazer o corre, vai marcar com você. E aí, mano, você paga, dá um cafezinho pro Luiz. Dá um café. A gente aqui, ó, eu vou liberar 500 conto de Pix pra quem tá participando. Quer fazer mais? Quer fazer mais? Porque o pai hoje tá doidão. Quer fazer mais? Compartilha essa live aqui pros amigos. Compartilha. Vamos ver o alcance que ela vai ter. Daqui um mês, mais ou menos, eu vou combinar com o Luiz. Eu volto. O Pix vai ser um pouquinho maior. Vai depender de você. A Érica tá falando. Salve, cocada. Quem é o cocada? O cocada tá aqui do lado. O grande cocada. Calma, hein, Érica? Então, vamos ouvir agora? Os indianos conseguiu o som do grande Cardoso Dick? Eles tiveram que dar um manuseio lá pra tirar o direito autoral, né? Ah, tem isso, Cardoso Dick. Você falou que não tinha Cardoso Dick. Não, essa ideia não tá. Direto de Mumbai. Cardoso Dick ajuda a nós. Fiz essa ontem. Fiz ontem? Ontem. Então, essa com certeza tem um selo exclusiva da Rádio The Wall. Rádio The Wall. Moro de irmão e quebrei a minha cara. Vimos errocando na internet, mas eu sei que você é meu fã. Ele tá falando, eu não tô entendendo. A mina me chamou de estranho e eu nem sei quem é ela. Achei que eu tô ligando. Descobri agora, eu tenho uma fã encolpada. Tenho fã encolpada. Tô vivendo igual astro do mal. Tô só preocupado em fazer meu halal. Se o astro não for dinheiro, nem chama. Toda essa cara o meu dote. Prometi que eu ia ser oente. Juro que nessa merda eu não falo. Agradeço a todos que não apoiaram. Vocês aumentaram meu salvo. Lá mesmo, esconda minha cara. Não quero medial, não quero nada. Isso atrás de falso, isso só atrás de falso. Abre seu olho, cuidado com quem você ama. Me chama muito, mano de irmão e quebrei a minha cara. Vi você erroucando na internet, mas eu sei que você é meu fã. Ele tá falando, eu não tô entendendo. A mina me chamou de estranho e eu nem sei quem é ela. Eu descobri, agora eu tenho uma fã encolpada. Esse é o som do grande Cardoso Dick. Ele contou pra nós aqui com exclusividade, que é nova. O som foi feito ontem. Ele fez ontem, baseado um pouco na Rádio The Wall, que tem aquele... A raiz da Rádio The Wall é rock. Era antigo... O antigo slogan da Rádio The Wall era Brasil Rádio Rock. É isso, não é? É bem por aí. Mas continua com o Brasil Rádio Rock ou... Não, não, já saiu. Não tem mais essa... Essa vertente do rock, não. Não, agora ficou geral. Geral, geral. Muito bom. Tá misturado. Mas a gente tá indo só na vertente do jazz, blues, um pouco do rap também. Pouca coisa. Ou seja, em parte você ainda continua no rock, né? Pensou que agora é mais a origem dele em si. Com certeza. Legal. Muito bom. Muito bom. E o The Wall é em homenagem ao Another Brick in The Wall, a música do Pink Floyd, quando a rádio foi feita. Completou 40 anos, exatamente, no mês que a rádio foi feita. Caramba. Caramba, da hora. Incrível. A história é a história. Another Brick in The Wall. A história é a história do rock, mano. E, primeiramente, já te parabenizando. Muito bom o som, tá ligado? Depois eu vou ouvir direitinho em casa pra pegar, que eu gosto de ouvir batendo, mano. Sim. Tá ligado? É... Curto... Não. Esse cara é osso. Eu nem tinha reparado por causa disso. Ô, Senhor. Céssica, né, meu irmão? Só queria comentar que é 5 horas ainda e você tá nesse papo já, cara? Pô. Não é, mano? Me ajuda, cara. Olha o Luiz. Me ajuda nesse papo, mano. Complicado, cara. Eu gosto de escutar batendo nas minhas caixas. Vocês entenderam agora? Agora que acontece. Agora que acontece. A S8, mano. A pauleira ali. Céssica, né, meu irmão? A pauleira, ela é boa, ela é boa. Mas então, curti o som. Creio que você tem sucesso. Você tá no caminho, tá no caminho, junto com o Arthur, que o Arthur também é pauleira no som. A gente vai nos trocar contato. Eu acredito que um tem a somar no corre do outro, entendeu? Você tá em qual quebra, Arthur? Eu tô lá na Zona Sul, Campo Limpo. Campo Limpo. Então você vê, ó, Campo Limpo, pra Diadema, pra São Paulo, Mauá, São Bernardo. Cara, é várias pegadas, é várias possibilidades. São várias prefeituras. É. São várias prefeituras que a gente fala, ah, mas como? Ah, ah, ah. Tem como. A gente cola com os caras certos. Cola com os caras certos aqui, ó. Que o rolê corre. O rolê anda, entendeu? Sim. Então, tipo, apresentação. Você fala, ah, tá, mas eu vou cantar pra quem? A prefeitura vai dar o jeito, cara. Sim. Ela vai colocar você lá. Você vai estar no palco. E daí já filma, já vai fazer o seu público. Mesma coisa o seu Arthur. Ele vai estar lá com a pegada dele. Já faz os corres também. E sabemos aí que a Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo do Campo vai começar a abrir pra fazerem shows, MCs, Traps. Eles vão começar a convidar. Legal. Então, também pra você, Cardoso Di, que vai vir a oportunidade de apresentar a música ao vivo. Já se inscreve, já acabando aqui, já troca ideia com o grande Arthur Justino. Com certeza. Já pega o contato e fala, como que eu faço? E só vai. É? Não é isso? É isso. Fábrica de Cultura. Só vai. Tem a acessibilidade, né? Como ela tá ali no passo, no centro de São Bernardo, então é bem acessível. Sim, fácil. Óleos, ônibus. Pra galera do ABC, o região ali é 2P, cara. E a rapaziada atende bem lá, pode colar, vai ser bem recebida. Então, esse é o programa Corre dos Manos, patrocinado e oferecido pela rádio The Wall FM. Grande diretor Luiz Isidoro, nos comandos técnicos, eles, os indianos, deixa o corte para oferecimento Feira do Vinil de São Bernardo, Santo André e toda a região aqui, né? Do ABC. Com certeza. É isso. Sete ou oito cidades aí, em geral. Sete ou oito cidades em geral, ABC Vinil Discos. Então, vem pra cá você também, você que é fã de disco, eu vi aí no Facebook que a Erika colocou, ah, eu amo mesmo o disco, eu sou fã de disco. É isso aí. Então, Erika, se você ver aqui a prateleira que tem, é tudo catalogado bonitinho. É só samba, é só rap, é só jazz, é o que for, é tudo separadinho. Cara, coçou, viu? Os 500 reais que eu vou passar no Pix aqui, no 942019666, eu só não vou gastar tudo de vinil porque teve esse propósito, mas estou quase indo. Você falou da Erika, ela deixou um comentário ali, que ela se interessou muito, sabe no quê? Foi no vinil, não. Não foi no vinil? Não. Ah, mas vamos cortar porque ela gosta de vinil. Foi no Pix. Não, Luiz, não, Luiz. Então, mas ó, pra participar no Pix é muito fácil. Pra concorrer a ganhar o Pix de 500 reais aqui, é muito fácil. Você vai pegar o link do YouTube, você vai compartilhar pra três amigos, vai marcar lá, ó, não sei o que, não sei o que, eu estou escutando o Corre dos Manos com Arthur Justino, com o Cardoso Dic, com o Lucas Sena, DJ Cassiano, Manudim e Luiz Isidoro. Muito fácil. Ah, mas eu não decorei, Botini. Volta, 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 ó. Eu estou escutando o Corre dos Manos com Manudim, Cardoso Dic, Arthur Justino, Lucas Sena e DJ Cassiano e Luiz Isidoro e os... Indianos! Sete de Mumbai. Então é isso. 9, 4, 2, 0, 1, 9, 6, 6, 6. 9, 4, 2, 0, 1, 9, 6, 6, 6. Eu disse... 9, 4, 2, 0, 1, 9, 6, 6. É isso aí, virou a panela dos... Não esqueceu, é só lembrar do 9 e depois tem a besta. O 9 e a besta na sequência. Isso aí, eu não queria falar isso porque é muito, é muito... Como eu posso falar, mano, é muito... Explicit. É, tipo, tem pessoas que não vão entender esse lado, minha amiga. Não deixa quieto, deixa quieto. Ó, o Lucas falou que já compartilhou, viu? O Lucas? Tá compartilhado. Ah, o Lucas Rueda? Rueda, isso. Ah, imaginei, imaginei. O Lucas é firmeza demais. Zicamemo o Lucas. E o Cassiano disse aqui alguma coisa? Cassiano... Ah, o DJ, né? DJ Cassiano, ele tá na missão, cara. A Canjo, né? Ele mesmo. Diz ele, em breve discoteca show, hein? Aí, ó, em breve discoteca show, cara. Já curtiu a Rádio The Wall. Quem sabe aí, ó, discoteca show daqui uns dias, hein? Então se prepara, você que gosta de música de qualidade, com certeza DJ Cassiano tem o gabarito pra isso. Discoteca show também, serviços de sonoplastia. É isso aí, serviço de sonoplastia. Já tá o site no ar, hein? Diz ele, em breve discoteca show. Acesse. Necafiedas rimando aí, ó. O senso comum prevalece, independente da época, a minha prece talvez seja entendida depois de décadas. E daí, o que vale é deixar o seu contento que se torne útil e motivador através do tempo. Viver é melhor que sonhar. Pra ser feliz, nessa vida é sentido cantar. Das coisas que a Brindy nos diz. O tempo vai correndo e você vai se perdendo nessa multidão. É isso. É isso, é isso, é isso. O Corre dos Manos, trap, funk e rap. Você quer participar? Então pede aqui na Rádio The Wall. 942019666. 942019666. Você vai pedir. Eu quero participar. Eu quero falar do meu som. Eu quero fazer igual o Rian fez. Falar dele. Eu quero falar do meu som também, que ele falou do som dele. Eu quero falar. Ah, eu quero fazer igual o DJ Cassiano. Cassiano que já foi. Eu quero falar um pouco da minha caminhada. Ah, eu quero falar igual o Arthur Justino falou. Se inscreve. Fala aí, ó. Fala aí com o grande DJ. Ah, pra quem não sabe, Luiz Isidoro é um DJ. DJ da cena aí, ó. Desde lá de Divinópolis. Fazendo aqueles motoclubes. Apresentando. Ele apresentava. Era locutor. Se formou locutor. Foi pra Divinópolis. Fez o motoclube dele lá. Zica. Aí fazia o CDzinho personalizado. Vendia na feira lá de moto. É ou não é? Power. Fazia. E era DJ ainda. A época do CD ainda, hein? A época do CD, mano. E virando tudo aqui. Virando tudo. Luiz, você que viveu a época da cartucheira no rádio. Viveu, não viveu? Sim. Aham. O DJ Luiz, ou Isidoro, viveu a fita cassete. Fazia esse quest com fita cassete. Tá vendo aí? Sim, cara. Viveu o MD. O MD. Isso. Mi disque. Depois, o CD. O CD. O DVD. O Blu-ray. O Blu-ray. Cadê o Blu-ray? Sumiu, dá cena. Sumiu, não virou. A internet. E Luiz, o que temos para o futuro, Luiz? Af, para o futuro? É. O que temos para esse futuro grandioso aí? É tanta coisa que mudou, cara, em rádio. Mas o que você acha? O que você acha, assim, para o futuro? O que você acha que está por vir? Porque você passou, você passou quase tudo, assim, da tecnologia fonética. Sim. Vamos falar aqui, já que vocês estão fazendo curso de rádio lá no Senac, né? Eu tenho uma previsão meio sombria em relação às rádios, só que as rádios via FM e AM. Sim. Bom, o AM já está saindo de cena, né? Sim. Mas até mesmo o FM, frequência modulada, tem uma previsão sombria. Não sei se é só minha ou é uma visão futurista aí. Mas vai ficar difícil para as FM, frequência modulada, concorrer com tudo que tem aí. Com as rádios webs, com os podcasts também, né? Porque o podcast agora virou rádio, TV também. Então fica... Eu tenho essa previsão aí, mas eu gostaria que não. Gostaria que o rádio, o FM permanecesse, né? Porque é muito gostoso, muito legal. Eu sou apaixonado pelo FM e pelo rádio. Rádio via frequência modulada ou amplitude modulada, né? Então eu não gostaria que acabasse, não. Show. Mas no caminho que está, com tanto investimento que precisa fazer, com a frequência AM e FM, eu acho que ela vai ter fim. Vai acabar e vai ficar só... Eu acredito nisso também. Eu acredito nisso também, que pode acabar. Ainda mais agora com a PP também. Os estúdios não vão se acabar. Não. Os estúdios não se acabam porque os estúdios são reformulados para uma nova tecnologia. Que seja a internet, ou a transmissão digital, que seja. Então eu acredito também. Mas eu acredito que o FM, pelaquela questão que a gente conversou no curso, o gasto de antena para transmissão... É muito alto. Então, tipo, os caras vão pular e a galera está com todo o conteúdo dele aqui hoje, ó. É. Tudo no celular, cara. Então... Só para você ver aí, tipo, para ouvir um FM, vai. Frequência modulada. Vamos tirar aqui um exemplo. A Jovem Pan. Você ouve aqui a Jovem Pan em São Paulo. Sim. É, no FM. Se você sair aqui de São Paulo, andar 20, 30 quilômetros, você não vai conseguir mais ouvir. Vai chegar em outra cidade, já não é mais a Jovem Pan de São Paulo naquela frequência. Já é uma outra rádio lá da frequência daquele local, entendeu? Só que o app, não. O aplicativo se abriu aqui e ele continua. Você vai daqui até onde tiver a internet, na Índia, na Lua. Você está em Mumbai ali e está escutando ainda, cara. Não, os caras estão ouvindo lá. Os caras estão ouvindo lá, sério. Os caras estão ouvindo e estão fazendo uns cortes. E tem gente que está pensando que é mentira, mas não é. Eles estão fazendo um corte e estão trabalhando, porque o Luiz paga para os caras. Luiz, ele não quis mais o meu trabalho, então está pegando o trabalho dos caras. Agora eu posso fazer um questionamento final aqui? Com certeza. Eu sou apaixonado pelo rádio FM, gosto muito, escuto diariamente. Será que se os deputados e as deputadas trabalhassem alguma lei aí para ampliar a questão de concessão, não poderia dar uma sobrevida? Porque viriam novos programas, rádios de funk, alguma coisa mais nichada. O deputado trabalhar alguma lei ali para facilitar o acesso? Será que pode vir uma sobrevida ao FM? Se cair os cobre neles lá, eles fazem. Então, mas se cair também no agrado deles, se for de proveito próprio, acho que é essa a palavra? Se for para eles, se tiver algum benefício para eles, com certeza. Se não tiver ganho para eles, não acontece. Não acontece. Agora, continuando aqui no Arthur Justino, no grande Cardoso Dick, meu mano Lucas Senna e eu aqui, e o grande Luiz Isidoro, vamos finalizar esse nosso bate-papo. Mas eu quero finalizar ele, sim, já, mano. Com o encerramento da hora, tipo, questionando cada um dos manos que estão aqui. E eu vou mandar para o Cardoso Dick a primeira. Vamos lá. Cardoso Dick, com o uso da inteligência artificial. Hoje em dia está tudo inteligência artificial. Se a gente gritar um pouquinho, ok Google, um dos celulares vão daqui a pouco sair piscando aí, saindo respondendo o que eu estou falando. Sim, sim. Comprar passagens para Mumbai. Outra, está vendo? Já começou a falar, está vendo? É porque é os indianos, cara. O algoritmo está trabalhando lá na Índia, Luiz, eu estou entendendo isso. Está indo para o rolê. Está ficando caro para mim, mas está bombando. Está bombando, é isso que importa. Mas assim, como eu estava falando do algoritmo, inteligência artificial, trap, música. O que você acha da inteligência artificial? Ela veio para ajudar o cenário musical ou vai atrapalhar? Então, depende muito de como ela for usada. Porque, tipo assim, a inteligência artificial pode ser usada para quê? Para tirar um pouquinho do bloqueio criativo que você tem. Às vezes você pede para ela ajudar a fazer alguma letra e tal. Ou, tipo assim, tem gente que usa para o mal, como, tipo, samplear uma música ou fazer, tipo, a música na voz do cara que não é sua, de alguém famoso, assim. Então, tipo, depende muito do que você vai usar, para o bem ou para o mal. Mas eu acho que ela veio para ficar, para ajudar muito na indústria. Porque eu mesmo já tentei usar bastante, mas eu prefiro usar a minha voz mesmo e editar assim. Mas a minha masterização eu já tentei uma vez com a música, que ela é por inteligência artificial. E ela ficou muito boa. Ficou boa, legal. Está vendo? Está vendo aí? Usou a inteligência artificial para o bem. Sim. Quantos anos, Cardoso Dick ou Rian? Dezoito. Dezoito anos? Dezoito anos. Nova safra. É isso aí, nova safra, inteligente. Já quero te parabenizar. Isso aqui não é demagogia nenhuma. Isso aqui é, na sua frente, te parabenizando, porque você não é um cara tanguão que caiu. Você sabe, eu fiz uma pergunta, você destrinchou a pergunta, falou da inteligência artificial bonito. Eu estudo inteligência artificial todos os dias. Todos os dias eu procuro saber o que está rolando. Então, tipo, eu vi que você falou bem. É isso aí, continua nesse caminho. Show de bola. Agora, mudando um pouco aqui o cenário, para o meu parceiro de curso, meu parceiro do rap, meu parceiro do Corre dos Manos, Arthur Justino. Eu volto essa pergunta para você, Arthur Justino. A inteligência artificial vai atrapalhar o movimento do rap, do trap, da música de hoje para amanhã? Não. Toda inteligência, toda tecnologia nova sempre traz um paradigma. Devemos acompanhar ela e não criticar, tentar barrar. Claro que toda tecnologia é usada para o mal, mas tudo também pode ser usado para o mal. Eu acho que a inteligência artificial vem só para somar. Trabalhos que são repetitivos, trabalhos que demandam tempo, que a gente consegue automatizar. Isso daí a inteligência artificial vai ajudar. Para mim é só melhora. É igual quando veio, as pessoas liam jornal. Ah, chegou a internet, a internet vai acabar com o jornal. Pessoas ainda leem jornal. Sim. A internet vai acabar com a TV, as pessoas ainda vêm em TV. Eu acho que toda tecnologia vem para somar. É isso. Devemos olhar a parte positiva, não a negativa. Está vendo? É isso, cara. É cultura. A pessoa lê, a pessoa se informa, a pessoa cresce. Por que esses caras estão crescendo no movimento? Porque leem, porque estudam, porque praticam e vivem. Está aí, Arthur Justino, Cardoso Dick. E agora eu passo a bola para ele, Lucas Senna. Minha nossa senhora. Lucas Senna encarnou o baiano. Ô, brother. Vamos lá, manda, pai. Ô, Cardoso Dick falou já. Arthur Justino falou já também. Agora eu quero ver você falar o que você acha da inteligência artificial no seu dia a dia. Você que eu sei que é um baiano que trabalha com tele, como que é? Não, não, brother. Eu quebro coco na praia, tá ligado? Quebra coco na praia. Você que quebra coco na praia. A inteligência artificial pode em algum momento atrapalhar você ou vai te ajudar? Bom, primeiramente... Não, não, não. Eu quero o baiano. Eu quero o baiano. Vamos chegar lá. Essa câmera aqui, né? Essa câmera aí. Beijo, Sônia. Então, brother. Voltando aqui à pauta, tá ligado? Eu diria que pra mim que quebra coco, tá ligado? Não faz muita diferença, meu irmão. É claro que se for usar a inteligência artificial, né? Você chega na gringa ali, aí você fala assim... O Luiz vem e fala, brother, quanto é que tá água de coco? Você fala pra ele, irmão, é cincão, tá ligado? Quebra aqui o coco agora, na hora. Dá um tapa ali, quebrou. Agora a gringa vir falar aí pra mim é quanto? Pra você, gata. É cinquenta dólares. Mas eu não falo inglês. Ela não entende o meu baiano. A IA nesse ponto só facilita, tá ligado? Vira uma ponte ali, cara. O que que é IA? Cara, IA, segundo um camarada que me contou na praia uma vez, é inteligência artificial, tá ligado? Mas eu já vi na internet também um tal de AI. Então, isso daí, cara, é a mesma coisa de trás pra frente, pô. Artificial intelligence. Pô, brother. Muito bom, muito bom. Se não me enomina DJ, o que significa DJ? Fala aí pra mim, manda. Ah, deve ser digital joque, hein? Talvez seja isso aí mesmo, tá ligado? Talvez, mano. Muito bom, muito bom. Agora a última pergunta pra encerrar aqui, que é a última, essa daqui. Por quê? Eu recebi um bip aqui do... Não sei nem se vocês sabem o que é bip, mas não vou... Na real, eu tô cobrando o pix dele, galera. Não vamos, não vamos. Mas a gente entregou a idade agora. Entreguei, entreguei. Eu recebi uma mensagem aqui dos indianos pra fazer uma pergunta. Por quê? Porque tudo hoje, tudo, tudo, nosso vira corte. Eu posso, essa entrevista nossa, eu posso pedir pro Luís e falar, meu, eu quero um corte só daquele momento que falamos disso. Eu não preciso. Eu vou fazer igual o Pablo Marçal. Ó, eu falar agora do Pablo Marçal, quem estiver vendo, já vai fazer corte, porque eu falei do Pablo Marçal. Então, tipo assim, o que o Pablo Marçal faz? Ele pega, eu falo assim, ó, gente, tá vendo o Manudinho aqui? Eu tô falando, esse tal. Quem fizer corte do meu e publicar na sua rede social e me marcar, aquele que chegar a um milhão, eu dou 40 mil reais. Olha, vamos fazer, Arthur. O Pablo Marçal faz isso. Vamos cortar agora, hein? Vamos cortar, cara. Vamos fazer o corte, Luís. Vamos fazer o corte. Sim, fato, ele mencionou isso aí numa entrevista. O Pablo Marçal faz isso. Então, por que o nome dele tá em tudo que é lugar? Por isso, cara. A gente tem que usar o que nós temos ao nosso favor. Agora, voltando aqui, por que eu tô fazendo isso? Pra poder gerar um corte pra você. Política. Mexe. Não precisa dar o seu candidato, o seu... Como fala o que o DJ Cassiano fala? O seu preferido lá, o seu candidato preferido. Acho que boa coisa assim que ele fala. O seu queridinho. O seu queridinho. Você não precisa citar. Mas, esse ano já é o ano de eleição. Sim. Ano de eleição municipais. Prefeito e vereador. Prefeito e vereador. E aí, Cardoso Dick, você já tá com 18 anos. Sim. Já está responsável, apto para fazer o seu... Votar lá? Sim. Já votou na eleição passada, né? Votou na eleição? Não. Fiz 18 esse ano. Não, mas pode votar com 16, né? Não, mas aí era opcional, né? Ah, tá. Aí eu... Você preferiu... Poderia continuar sendo opcional, né, velho? É, eu queria isso aí também, né? Show. Então, vamos lá pro Cardoso Dick. Cardoso Dick, olhando numa... Num cenário que ficou polarizado. Uma perspectiva. Uma perspectiva. Não, não, não. Perspectiva. Ô, seu Luiz. Tô buscando palavra difícil. Um cenário. Perspectiva. Um cenário... Um cenário que foi polarizado, que foi a palavra que mais foi usada nos anos atrás aí, passados. Ah, um país polarizado. Sim. Um time polarizado. Ou direita, ou esquerda. Ou direita, esquerda, meio, centro, centrão, que sempre ganha. Meu irmão, num país polarizado que está ainda, como que você vê o cenário trap, rap, funk e o corre dos manos? como que um humano como você, um trapper, pode se desenvolver na política? Vamos lá. A política, ela está muito ligada ao trap, ao rap, a tudo, querendo ou não, porque política gira em torno de tudo. A gente não pode esquecer dela, porque é muito importante. Então, eu acho que, tipo assim, por ela estar ligada a essas coisas, o rap, o trap, hoje em dia, ele tem que ter isso, porque é uma forma de expressão também. Tudo bem que, tipo assim, dependendo da forma que você expressar, vai ter algum preconceito e tal, por alguém ser ou do oposto partido que você é, ou etc. Mas é muito importante a gente respeitar todos os partidos e todas as... Não, cara, não tem nada a ver. A mensagem está passando, é horrível. Não, cara. Porque é a realidade, né? O contexto dele. É, infelizmente não é assim. Não, é. Infelizmente não está assim. A galera que veste uma camiseta e você veste outra, corta, tá ligado? Eles não sabem dividir isso. Mas, pegamos a palavra do Cardoso Dick, vamos para o Arthur Justino. Arthur Justino, qual a sua opinião nesse cenário? Corre dos manos, trap, funk e o seu ponto político, a sua visão política nessa cena? Eu acho que a pegada é passar nas letras, conscientização, para que os políticos não sejam igual ao time de futebol, sem preferido. Veja lá em quais projetos ele votou sim ou não. Por exemplo, tem projetos aí aborto, legalização de armas. Veja se o político tocou no seu projeto estupro, aumento de lei para estupros. Porque um celular, o cara sai no dia seguinte, estupro, em quatro dias ele está na rua. Então, veja se o deputado que você vai votar, o vereador que você vai votar, votou sim ou não. Com essa parada, é sem polarização. Vá nos projetos, nas leis que, essas coisas sim, afetam o nosso dia a dia. Tá vendo aí? É basicamente fazer um acompanhamento, né, do candidato, porque não adianta os caras chegarem na tua quebrada e falarem, olha, eu vou fazer teu projeto, eu vou incentivar isso e aquilo. E aí, quando você confirmou o número da pessoa na urna, passa quatro anos e você não vê mudança nenhuma. E aí, nós do trap, trap funk, a parada é favela, é quebrada. Nós da quebrada temos o poder, é muita gente, a maioria do Brasil está nessa situação. Então, se a gente olhar direitinho antes de votar, a gente muda, a gente põe quem quiser. E não vote no líder da pesquisa, vote em quem você acha que é certo. As pesquisas são compradas, muitas vezes. Então, nós da quebrada, a gente consegue mudar o panorama, se colocar a parada forte. É isso, total apoio ao que o Arthur disse, total apoio ao que o Cardoso Dick disse, e total apoio também ao que o nosso grande amigo Lucas Senna também disse. Agora, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Se você participou pelo WhatsApp, certamente, você e o seu nome vai entrar na lista do sorteio. Mas, antes de acabar tudo isso aqui... O sorteio vai ser realizado lá, na central, em Mumbai. Vai ser lá? Mas vamos pegar o nome aqui já, ver os nomes que estão. Antes de acabar, vou pedir para eles gerarem lá, rapidinho. Mas, é... Correndo aqui, deixando o Mano Dick, que é o Cardoso Dick, deixando um salve para todos, um corre, todos do seu corre, deixando um salve, em aberto, um salve final. quero mandar um salve para a rapaziada que está começando assim como eu. Mano, o bagulho é, se eu estou aqui com o meu Mano, você pode estar aqui também. Tudo é tempo ao tempo. Vai fazendo os bagulhos com calma, vai fazendo na qualidade, que uma hora vai virar. É só você ter perseverança, foco, e arrumar os contatos. É isso aí. É isso aí. Seguindo, Arthur Justino, agora vai também mandar o seu salve final, os seus agradecimentos, vai que vai. Zica mesmo. Eu sou Arthur Justino, um caçador, caçador de sabedoria. Acredite no seu sonho, estude, ele existe antes na sua cabeça, antes de existir na realidade. Acredite, vai para cima, a parada é possível. Se você quiser saber de música, o que está rolando, todo dia, castify no YouTube, canal Arthur Justino, youtube.com barra arroba Arthur Justino. Hoje vamos falar de muita coisa, música nova, então, oito e meia da noite no YouTube. E escute minha música no YouTube também, ou em qualquer plataforma, música com o Enaz, artista de trap de Guarulhos, Debe, produção do Prod Brian, Work, That's It, muito obrigado aí, Luiz, Zica mesmo. Isso é um ponto, que é o Arthur, sem H, galera. Sem H, sem frescura, com dinheiro, vamos para cima, acredite no seu sonho. Arthur Justino, então, youtube barra arroba Arthur Justino. É isso. Seguindo o rolê aqui, deixando salve também. Fechou aqui já, já tem, já tem os nomes, todos os participantes, todos os nomes, todos estão aqui, estão aqui. fala aí, Luiz, fala aí, fala o nome. Em torno aqui, da galera que participou pelo Facebook e pelo YouTube, hein? Ó, legal. Vai rolar dinheiro. Daniel, Leandro, Armete, Lucas, Rafael, Pipoca, o Cassiano estava aqui, né? O Cassiano, mas o Cassiano não pode. Não pode. E o Lucas, dependendo, o Lucas que tiver participado aí, também não vale. Te garanto que não sou eu, irmão. Ah, não é você? Não, não sou eu, cara. Então, se for, o que é o Lucas, o que? Deixa eu ver. Lucas Roeda, deve ser. É, Lucas Roeda. Lucas Roeda. Não, ele pode. É outro, né? É, tá fora. Tá, e a mina lá do Facebook. Então, a Erika. Isso, mas assim, você só tem que ver uma coisa, tipo, participar, beleza. Todos entraram, curtiram, mas e aí, fizeram o rolezinho que eu pedi? Tipo assim, é fácil participar, não se participa, mas tem que fazer o rolezinho. Escreve lá a parada direitinho. Escreve o nome dos caras que participou, Corre dos Manos, com o Manudim, Luiz Isidoro, DJ Cassiano. Mano, Arthur Justino, Cardoso Dick, ah, não sei escrever Cardoso Dick, blá, blá, blá. Escreve, escreve, escreve Cardoso Dick. Você não sabe escrever Cardoso Dick? Então coloca o grande cantor Rian, mestre Rian, MC Rian. Então, resumindo, Corre dos Manos com Arthur Justino, Manudim, Cardoso Dick, DJ Cassiano, Lucas Senna e Isidoro. Coloca lá, ó, eu tô acompanhando, compartilha pra três pessoas, só isso, gente, compartilha pra três pessoas, coloca lá no message dele, lá, manda lá, incomoda, incomoda. E o Zeca também, hein? E o Zeca, grande Zeca. Grande presidente. Então é isso. Vamos fechar aqui, o Lucas Senna vai, já mandou um abraço pra todo mundo que tá ouvindo. Pô, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo e pra minha mãe, cara. É isso, né? Se não fosse ela, eu não tava aqui, cara. Pô, legal. Com certeza. É isso, literalmente. Então, é isso, galera. A gente é brava. É isso, então. E agradecendo a galera lá de Mumbai, né? É verdade. Agradecendo a todos. A galera de Mumbai, cara. Sem isso, nada seria possível. Agradecendo a todos que estão envolvidos de corpo, alma e coração em Mumbai. Agradecendo simplesmente a todos, principalmente as inteligências artificiais. Com certeza, eles também estão aí com as inteligências artificiais fazendo os cortes, fazendo de lá pra cá. E desse jeito, como o Taíde DJ1 fala, vamos que vamos que o som não pode parar. Corre dos manos seguindo em frente juntamente com o Manudin. Eu sigo desse jeito e eles seguem assim. Arthur, Justino, é nós no hip hop. Vamos que vamos porque nós também tem sorte. Tô juntamente com o Manu, Cardoso, que é desse jeito, maluco. Sempre acredite. Vou envolvendo, sempre fazendo o meu som. Seja de som, Bernardo, Santo André, Mauá, é isso, meu irmão. Vamos que vamos que o som não pode parar. Obrigados a todos porque o som vai continuar. Yeah, parabéns freestyler, mano, o jeans e camê, mano. Ó, ó, ó. Irmão, o tempo tá correndo. Seja pra ser o seu filho ou ainda tá sem tempo. Sua mãe, seus irmãos passam.